Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje irei falar a respeito do Banco Neon, que ainda continua aprovando a função crédito para vários clientes, tá? Então mesmo que você não esteja movimentando a conta e mesmo que você não tenha aderido ao Vira Crédito Neon, você pode sim ser surpreendido nos próximos dias com a função crédito no cartão Neon, tá galera? Mas muita atenção, porque se você ficar com mais de anos sem movimentar a conta, você pode pagar uma tarifa que com certeza não vai ser tão agradável para você. Inclusive, se você quer saber mais a respeito dessas novas tarifas que o Banco Neon vai cobrar por falta de movimentação na conta e também no cartão na função débito, assista o vídeo que vou deixar na tela final, tá? Pois é muito importante para você que tem a conta Neon e também o cartão na função débito. E agora sem enrolação, já deixa aí abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que são postados aqui no canal diariamente, ok? Pessoal, está aí o primeiro print, né? Que fala o seguinte, está aí na tela para você o primeiro print. Limite selecionado, R$ 1.570. Então vocês podem ver que esse inscrito aqui em nosso canal conseguiu esse limite de R$ 1.570 no cartão de crédito Neon, mesmo sem fazer a movimentação na conta, ok galera? Está aí para você o próximo print. Esse outro inscrito foi aprovado no limite inicial de R$ 1.570 também no cartão de crédito Neon. Lembrando que essa cliente também estava sem fazer movimentação na conta. E lembrando que ambos não estavam participando do Vira Crédito Neon, tá galera? Que é aquele programa onde você faz um investimento através de notificação do Neon e você pode estar dobrando ou até mesmo triplicando seu limite, né? Então, esses clientes estavam com as contas paradas e não estavam fazendo movimentações de forma alguma, né? E de repente foram surpreendidos com a função crédito no cartão com limite, por sinal, muito top, né? Acima de R$ 1.000. Então galera, quero saber se você também foi aprovado nesse mês no cartão de crédito Neon. Qual foi o limite liberado para você? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Então, vamos lá.